Fala meus amigos, estamos aqui no 23º Torneio Leiteiro de Tutinga e também segunda festa do Produtor Rural, a Expo e Tutinga 2023. Estamos aqui com a nossa queridíssima Prata da Casa, com a cantora Apenas, que vai abrir os trabalhos aqui na Expo e Tutinga 2023. Ana Clara, como é que está a expectativa para esse início de Expo e você abrindo os trabalhos? Eu estou extremamente feliz de estar fazendo essa abertura. O Torneio Leiteiro é um evento que eu acompanho desde que eu era minúscula, desde que eu era uma criancinha. Então é uma honra poder estar abrindo aqui na quinta-feira com vocês. Quer mandar um abraço para alguém que está acompanhando a gente pelo Tutinga TV? Uai, eu quero mandar um abraço para minha mãe, quando ela ver, para o meu pai, para todo mundo que está assistindo que não pôde estar aqui também. E o meu namorado, o Atos. Show de bola, parabéns e bom show para você. Muito obrigada, aproveitem o show galera, muito obrigada. Fala meus amigos, agora estamos aqui com o prefeito Roth, que vai falar um pouquinho dessa festa, dessa realização, do rodeio e da Expo e Tutinga 2023 e 23º Torneio Leiteiro. Roth, satisfação para você estar fazendo essa festa. Conta para a gente. Então John, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, na Expo e Tutinga 2023. Uma festa que honra o produtor rural, honra o agro aqui da nossa região. Nós sabemos que uma das fontes de riqueza aqui do nosso município é a parte rural, a parte que mais cria desenvolvimento aqui para a nossa região. Assim, é um prazer, é uma felicidade imensa, sabe, imensa. Mais de oito anos que não tinha rodeio, voltamos com o rodeio, com a festa maravilhosa. Estamos esperando vocês, espero que o pessoal da vizinhança, das cidades vizinhas, possam estar vindo aqui prestigiar o nosso evento. Tenho certeza que vão sair daqui felizes com toda a estrutura montada, com toda a alegria que está aqui conosco. Fala, meus amigos, estamos aqui com o nosso grande amigo, o vice-prefeito Gordo, que vai falar um pouquinho para a gente aí dessa festa que está sendo realizada. Gordo, expectativa, rodeio um sucesso, a festa começando agora, a cantora apenas de Tutinga, depois João Pérez. A palavra é com você, meu amigo. Meu amigo, John Antônio Lourenço, nosso grande amigo vereador. Olha, a gente só fez essa festa aí, se Deus quiser, a nossa hora precisa, que toma conta de todos, a gente quer uma festa muito bonita, uma festa boa para o pessoal que o pessoal merece. Nós amamos o pessoal de Tutinga e nós estamos aqui para trabalhar junto. Eu quero que vocês aproveitem bem a festa, vocês podem ter certeza, que nós queremos atenção ao nosso, se Deus quiser, comprar um parque, que no Gado hoje, a Zaca Leiteira, nós fizemos na residência deles, para não estressar a Zaca, entendeu? Que nós não trouxemos aqui, foi tudo na fazenda, foi o pessoal que pediu para não ficar estressando o Gado, e outra coisa, e tem muito mais que nós estamos querendo fazer aqui para Itutinga, que Itutinga merece, porque Itutinga merece, entendeu, Fê? A gente só tem a agradecer. Nós estamos aqui para trabalhar junto, de braço a braço, com todo mundo, e boa festa para todo mundo. Curte bem a festa, gente. Se Deus quiser, aí vai vir muita festa boa para nós ainda, se Deus quiser, viu, gente? Muito obrigado, muito obrigado, meu amigo de ontem, Lourenço. Fique com Deus, meu filho. Fique com Deus, vamos juntos. 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 fazer a locução nessa festa da Expo Itutinga, nessa festa maravilhosa que está acontecendo. É um prazer imenso, Lara, prazer imenso a TV Itutinga. É a segunda vez, né, graças a Deus, estamos aqui realizando a locução nessa festa maravilhosa. Estivemos aí na festa de junho, né, graças a Deus fazendo a locução. Estamos de volta aí na exposição 2023, né, voltando com o rodeio. É um prazer imenso estar aqui fazendo, como dizia, essa locução maravilhosa. Obrigado pela oportunidade aí o prefeito Rode, ao vice-gordo, né, que está sempre dando um apoio imenso aí, essa cidade maravilhosa e fazendo essa festa top de linha, né. É isso aí, é a língua que daqui a pouco tem os meninos da pecuária. Obrigada. Agora nós estamos aqui com o nosso vice-gordo. Gordo, fala pra gente, o que você está achando da festa, como que está sendo a experiência da Expo Itutinga, está sendo sucesso e Itutinga está lotada, cheia de carro, cheia de gente, todo mundo animado já pedindo o show. Conta pra gente como que é. Boa noite, Laras, boa noite, Jonathan, boa noite, nosso povo, né. Ó, gente, a festa que eu estou vendo aqui vai ser muito boa, né, Laras? Os cantores, se Deus quiser, acho um espaço bacana pro rodeio, que ele está tendo um rodeio embaixo, entendeu? Agora mesmo vai ter o show, que eu acho que vai ser um grande show, né, Laras? E a gente pede aí o pessoal aí pra colaborar, pra não ter briga, pra não ter briga, entendeu, filho? E por aí vem, e cada vez vai ser muito mais, entendeu? Festa boa pro povo, que o nosso povo merece, de Itutinga, e o povo da região também. Seja bem-vindo, e boa festa pra todos. Muito obrigado, viu, Laras? Vocês vão de novo, que agora eu quero ver vocês ganharem isso. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, Jotinha comigo, vai lá. E aí, Bonito! Uma soma de palmas, segura o bumbum aí, uma soma de palmas pra vocês. Segurou! Bonito, uma soma de palmas pra vocês. Jé, sinto muito, palmas, pegou aqui dentro. Vinícius Carvalho, trazendo a bandeira da cidade de Itutina. Uma soma de palmas, a bandeira de Itutina. Oi, velha cidade de Itutina. Uma soma de palmas. E agora, trazendo a bandeira de Minas Gerais, convido ele, o Pedro Rezengue. com a bandeira do Brasil, Uma soma de palmas, a bandeira do nosso Estado Mineiro. sempre o Rezengue. O Brasil é a bandeira do Estado Mineiro. Convido agora, a bandeira do agronegócio, a bandeira da agropecuária do Brasil, a bandeira do rodeio brasileiro, Anny, com a bandeira do Brasil, o Emeu Carvalho. Uma soma de palmas, a bandeira do nosso Brasil. Os patiões, para o ano de hoje. Brasil. Estamos aqui com o nosso secretário de Agricultura e Pecuária, Edson Conta pra gente o que você está achando dessa festa Você está fazendo parte dessa organização maravilhosa Desse evento da Espoito Tinga Que está sendo sucesso, todo mundo elogiando, falando muito bem Conta pra gente como que foi participar dos bastidores, vamos dizer assim Na hora que estava construindo, como que foi? Conta pra gente Boa noite, foi muito trabalho Foi muito trabalho, graças a Deus a equipe é boa Pegamos junto, graças a Deus o resultado é isso aí Hoje um dia casa lotada, ontem teve dois shows maravilhosos Hoje casa cheia, um rodeio ali espetacular Só tenho a agradecer a Deus e a gestão em Rô de Gorda e pela oportunidade de preparar esse último evento para a população de Tutinga Agora estamos aqui com o Álvaro, gente Organizador, produtor, músico, cantor É tudo de mais um pouco Álvaro, conta pra gente como está sendo a experiência dessa festa da Espoito Tinga que está rolando Sucesso Conta pra gente como está sendo organizar, como está sendo produzir Esse evento maravilhoso daqui de Tutinga Rapaz, expectativa milhão, viu? Está linda a festa Estrutura maravilhosa que a administração preparou pro pessoal Então tem muita gente chegando Show do Lair Rafael é animadíssimo, bem pra cima Vai ter participação da Lara também Então, quem não vê ainda, vem pra cá que vai ser sucesso Agora a gente está aqui com a Amanda Amanda, conta pra gente como está sendo a Espoito Tinga O que você está achando? Conta pra gente aí Estou curtindo demais, acabei de sair ali, né? Vários competidores do rodeio E a gente pode ver que essa festa está sendo muito boa Se eu fosse vocês, não perderia amanhã ao final do rodeio É isso aí, os meninos da pecuária já chegou Já está aí daqui a pouco, ó Dançar sem parar e é isso Muito obrigada Estamos aqui com o Lara Luz Que hoje está sendo nossa repórter pelo Tutinga TV E vamos entrevistar ela Lara, expectativa pra essa festa A Lara que arrebentou no SBT, no programa Raul Gil Como é que está a expectativa dessa festa? E depois dá uma palhinha pra nós, né, Lara? Vou dar uma palhinha, sim Primeiramente, boa noite Estou entrevistando aqui também Já fui entrevistadora, muito bom Eu estou achando a festa, assim, excelente, maravilhosa Todo mundo falando bem dessa festa, vocês nem imaginam E, gente, Espoito Tinga está vindo com tudo, né? Ontem foi naquela João Pérez Hoje é... Léo e o Rafael, os meninos da pecuária Eu sou fã demais, vocês me imaginam Logo após, DJ Nath da Cunha Amanhã também tem Vinícius Rufini, DJ Nath da Cunha E domingo, Thales e Larissa E está uma programação maravilhosa É muito bom fazer parte dessa festa É... Eu acho que está todo mundo animado Já está todo mundo esperando lá de fora E é isso, sucesso sempre E a nossa palhinha, Lara? Vai, saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver É isso, bora, bora Daqui a pouco estão os meninos da pecuária Pecuária Eu não tenho carro importado Mas a Railo que é do ano Toda suja de bar Calculo o valor que dá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapão de malha E é por isso que eu gosto dela É bolhadeira que não se terela Minha princesa usa a porta Minha princesa usa a porta Chapéu na cabeça Calça jeans e que vem lá E é por isso que eu... Cê tem? Cê tem? Cê tem uma mulher dessa? Cê tem? Minha princesa usa a porta Chapéu na cabeça Calça jeans e que vem lá E é por isso que eu gosto dela É bolhadeira que não se terela Minha princesa usa a porta Chapéu na cabeça Calça jeans e que vem lá Boa noite, gente! Lara Luz aqui Hoje eu estou do lado deles Vinícius e Rufini E aí, gente? Nós chegamos pra bagunçar Expo Itutinga E especialmente pra mim É uma honra muito grande Estar aqui porque A minha mãe nasceu em Itutinga Então hoje o show tem que ser Bão duas vezes mais, né? Isso mesmo Primeira vez em Itutinga Estamos felizes demais Guarda que vem muita coisa boa aí Chama! E se a Lara Luz não for cantar com nós Eu não vou nem subir no palco Então por isso que eu vou cantar Vai ser, vai quebrar tudo O povo lá de fora É, o povo Pô lá Já tá todo mundo esperando Tá lotado, tá? Vocês quebra Quebra o pau aí Bora lá Muito obrigada, viu? Obrigado, viu, Larinha? Tamo junto Com a vida Estando junto Tristes de nos ar E eu que tomei , sintam Altissant São Paulo E já tá no Com a vida Mas não São Paulo Exigo Não Os A minha cara é prata, se você é uma coisa, você vai de ela e ela virando mais, eu vou dizer que você é uma coisa, a minha cara é prata, se você é uma coisa,